Oi, gente, tudo bem? Bora mais uma receita? Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou colocar aqui duas caixinhas de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. E um pacotinho de suco de sabor limão, tá? Aí, eu vou levar isso aqui tudo pra bater, daqui a pouco eu volto. Pronto, aqui eu tenho uma vasilhinha. Agora, eu vou colocar aqui dentro. Agora aqui, gente, eu vou colocar o granulado. Vou misturar. Vou levar pro congelador, tá? Vou deixar ela umas... uma hora. Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês, ó. Como ficou. Até daqui a pouco, gente. Pronto, gente, ó. Pronto, gente, ó. Pronto, gente. Pronto, gente. Pronto, gente. É gostoso, viu, gente? Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço pra todo mundo com Deus. Até a próxima. Um beijo.